Mi Hao, bem-vindos à décima quarta aula do curso de chinês Mandarin básico do método 7D. Eu sou a professora Chen. Na aula passada, vimos as primeiras vogais do Pinyin e hoje vamos aprender a pronúncia das vogais I, EI, WI, AL, OU, YIU e vamos treinar com muitos exemplos fáceis e úteis e praticar mais os sons. Essas vogais parecem fáceis, mas tem alguns sons que são diferentes do que está escrito. Então, vamos praticar? Então, a primeira vogal composta de hoje é I, I. Não é I, I, não. Não separa, é tudo junto, tá? I, 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 tá bem? Esse I é bem sutil, tá? I, I, tá? Então, primeira palavra Mai, mai Mai, mai Mai, mai Terceiro tom Ã, mai Mai, mai E a segunda palavra Nai, nai Nai, nai Ã, nai Mesmas entonações da primeira palavra, né? Nai, nai E essa avó é a avó mãe do pai É a avó materna É a avó paterna, tá? Nai, nai E a próxima palavra Pais Pais A letra B tem um fonema de P P, então é pai Pai Segundo tom Ã Pai 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 Tzai E aqui tem um som de Ã Não é sé Não, é sê 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 Ã, Ã Sê Tá? Quarto tom Sê Sê Então é Pais Pais E próxima palavra Lai 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 E por último Tzai 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 Lembrando A letra Z Tem um som de Tz Tz De pizza Tzai Letra Z Da palavra pizza Tz 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 Tzai 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 E a letra C Quase tem o mesmo som Só que a gente joga o ar Pra fora Então é Tz 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 Então aqui é Tz 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 Também a mesma coisa A letra I aqui Não tem um som de I Tá? Está aqui Só como se fosse um enfeite Né? A gente segue O som Da consoante Tz 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 Então C I Também é Tz 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 Quarto tom é Tz Tz Não é Ti Não Tá bem? Eu tenho um som de I Não é Ti I I I Não É Tz 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 Quarto tom Tz Tz Então Última palavra é Tzai 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 Vamos de novo Mai 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 Nai 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 Bai Sê Bai Sê Lai Ma Lai Ma Zai Cz Zai Cz Tá bem? Agora vamos ver a próxima vogal Que é EI EI Quando a letra E está junto com uma outra vogal Para formar uma vogal composta A letra E já tem um som de E mesmo É como se fosse E fechada Então aqui é E E E E E Não tem mais o som de Só quando ele estiver sozinho Ou quando está com outra consoante Aí a letra E tem um som de Mas quando está com uma outra vogal A letra E vai ter um som de E mesmo Por isso aqui é E E Não é Oi É E E Então a primeira palavra Que Queime Primeira sílaba é Que A letra G tem um som de Que Terceiro tom Quei E aqui é Ni De você Então duas sílabas de terceiro tom A primeira sílaba vai para o segundo Então é Quei Quei Queime 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 Tá Queime Tá bem? Queime Aqui também é tudo junto É E Não é E I Não Não se separa Tá É tudo junto Ei Ei Então Queime Queime Próxima palavra Rei Se Rei Se Ei 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 Primeiro tom Ei Rei 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 Se Rei Se Terceira palavra Che De Che De Che 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 Segundo tom Che Che Esse A letra D tem o som de T T T Né Não tem o som de D D É Tem o som de T Tá bem? E aqui é Então é T T Não é T Tá É T Che 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 Próxima palavra Mei 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 E por último Quarto tom Quarto tom Nei Mu Nei Mu Nei Mu Tá bem? Vamos recapitular Kei Ni Kei Ni Rei Se Rei Se Che Che De Che De Mei 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 Muito bom Vamos ver então a próxima vogal que é Wei Wei Tá Ui Que está escrito mas o som é U E I Tá bom Wei Wei Assim Tá bem E essa vogal não se usa sozinha Tá bem Wei Precisa estar sempre acompanhada por uma consoante Wei 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 Então aqui ó Kai Wei Kai Wei A letra K Tem que botar o R Pra fora Então a K K Kai 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 Primeiro tom Kai Kai E aqui é Wei 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 Tá Como se fosse U, E, I Tá Wei Quarto tom Wei Kai Wei Kai Wei Kai Wei Kai E a segunda palavra Hê Hê Shui Hê Shui Hê Shui Aqui é ã ã Então é Hê 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 Aqui é Shui Shui Terceiro tom ã Shui Aqui ó Bip ã Hê Shui Hê Shui A terceira palavra Bu Hui Bu Hui Está lembrando que Depois da palavra não Se vier uma palavra de quarto tom A palavra não vai para o segundo Então é Bu Hui Não é Bu Hui É Bu Hui Tá Então aqui a gente vai falar a palavra não em segundo tom Bu Bu ã Bu Bu Tá Bu Hui Bu Hui Bu Hui Tá E aqui a próxima palavra Hui Se Hui Se Hui Se Então aqui é Hui Hui Primeiro tom Pip Pip E aqui a segunda sílaba, quarto tom Não Se Hui Se Hui Se ã ã Aqui é ã Não é É É ã Se Hui Se Hui Se ãtima palavra Lei Shui Lei Shui Lei Shui Tá Aqui é Lei Lei Quarto tom Lei E aqui é Shui Shui Lei Shui Lei Shui Tá Bem? Recapitulando Kai Hui Kai Hui Kai Hui He He Shui He Shui He Shui Bu Hui Bu Hui Hui Se Hui Se Lei Shui Lei Shui Agora vamos ver a próxima vocal que é ao ao não é a o tá? É tudo junto ao ao tá? Vamos ver então a primeira palavra A letra jota tem um som de ti, ti, né? Então aqui é Tchau 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 Ao Tchau Ao Tem aqui ó Apóstrofo aqui Porque são uma vogal que vem depois da outra vogal Então precisa separar, né? Aí tem esse apóstrofo, tá bem? Então Tchau Ao Tchau Ao Segunda palavra Tchau Mau Tchau Mau Tchau A letra x tem um som de sh Misturando sh Com s Então fica no meu termo Sh Assim, tá? Tchau 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 Â Â Mau Pip Â Pip Tchau Mau Tchau Mau E aqui Sh Yau Sh Yau Aqui a gente não pode falar Sh Lembrando dessa mudança de pronúncia, né? Aqui na verdade é Y A letra U que vem depois do J, Q, X, Y Na verdade é Y Né? Então aqui é Sh Sh Tá? Sh Yau Sh Yau Não é Sh Yau Não, tá? É Sh Yau Sh Yau Aqui ó Mi Hau Nihau Duas sílabas de terceiro tom, a primeira sílaba vai pro segundo Nih Nih Nihau 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 Tchua Hum Nihau Tá? Vamos ver a próxima vogal que é OU Igual o nosso OU, né? Ou isso, ou aquilo, tá? OU Tá? Nuh Tê mistério, tá bem? Então primeira palavra Mou, 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 bonitinho, né? Mou, mou, terceiro tom, mou, mou, tá? Mou, 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 tá? Aqui ele sobe a entonação, porque na verdade é a repetição da sílaba do terceiro tom, né? Então aqui a gente sobe a entonação, tá? Apesar daqui estar escrito como se fosse o tom neutro, né? Apesar aqui estar escrito o tom neutro, mas na verdade, na prática, na pronúncia, a gente precisa subir essa entonação, como se fosse a própria sílaba de terceiro tom repetida, tá? Então aqui é mou, 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 não é mou, mou, não, tá? É mou, 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 tá? Segunda palavra, xiao gou, xiao gou, mesma coisa, né? Aqui terceiro tom, mais terceiro tom, a primeira sílaba do terceiro tom vai pro segundo. Então aqui é xiao gou, xiao gou, xiao gou, tá? Próxima palavra, lü you, lü you, ã, ã, lü you, lü you. Aqui é lü, não é liu, não, tá? Também não é lu, né? É lü, lü, lü you, lü you, na aula passada, a gente já viu a pronúncia, né? Dessa vogal, yu, né? A gente já viu, então estamos revisando, né? Sempre a gente pratica, né? A cada aula a gente sempre está lembrando os sons das aulas passadas. Assim a gente relembra, treina, pratica mais, né? Então vamos lá. Lü you, lü you, próxima palavra, zou lu, zou lu. A letra z tem um som, tá? A letra z da palavra pizza, z, 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 zou, 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 zou. Terceiro tom, a, zou, zou, lu, lu. Quarto tom, não, lu, zou lu, zou lu. E por último, zou lu, zou lu, zou lu, zou lu. A letra g aqui tem um som de q, né? Quarto tom, como se fosse não, assim, bem forte. Vamos repetir. Mou, 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 xiao gu, xiao gu, lü you, zou lu, zou lu, zou lu, zou lu, zou gu, zou gu. A última vogal, então, é iou, iou. Apesar de estar escrito i, u, mas a pronúncia é i, o, u, tá? Como se fosse iou, iou, iou. Mas a pronúncia é como se fosse i, o, u, tá? É iou, iou, tá? E essa vogal também não se usa sozinha, tá? Precisa estar sempre acompanhada por uma consoante, tá? iou, então, vamos treinar a primeira palavra. Liou, xhi, liou. Liou, xhi, liou. Liou, liou é seis. Xhi é dez. Então, liou, xhi é sessenta, tá? Sessenta, liou, xhi, significa sessenta. E boto de novo o liou, depois, então, é sessenta e seis. Liou, xhi, liou, tá? Liou, xhi, liou. Então, aqui tem três sílabas, né? Liou, xhi, liou. Três sílabas também são três ideogramas, tá? Liou de seis, xhi de dez. Então, forma aqui, ó, liou, xhi, sessenta. E aí, você bota o liou de novo depois, então, é sessenta e seis, tá bem? Liou, xhi, liou. O i, a gente aprendeu na aula passada, né? Li de um, se for botar o i aqui, liou, xhi, li, seria sessenta e um, tá? Mas vamos treinar o liou, xhi, liou, sessenta e seis. Liou, xhi, liou. Liou, xhi, liou. Liou, xhi, liou. Próxima palavra. Niu, rô. Niu, niu, niu. Niu, não é niu, tá? Mas se você for falar niu, também não tem problema, tá bem? Mas o certo, certo, certo mesmo é niu, tá? Niu. E aqui, rô. Lembrando, a pronúncia da letra R é r, 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 rô, rô. A gente ia até ver a aula pra treinar somente a vogal R, né? Então, rô, rô, tá? Niu, rô. Niu, rô. Ã, não. Niu, rô. Niu, rô. E, próxima palavra. Liu, li. Também, mesmas entonações. Ã, não. Liu, li. Liu, li. Liu, li. Liu, li. Aqui é quarto tom, né? Liu. Aqui é liu, liu. Liu, tá bem? Liu, li. Liu, li. Próxima palavra. Chiu, ji. Chiu, ji. Chiu, ji. A letra Q é chi. Chi. Como se fosse T, X, né? Chi. Joga o ar pra fora. Chi. Chi. E a letra J é ji. Tenta aprender o ar, tá? Chi. Chi. Então, aqui, ó. Chiu, ji. Chiu, ji. Chiu, ji. Chiu, ji. Tá? Chiu, ji. Bip, não. Chiu, ji. Chiu, ji. Tá bem? Última palavra. Xiu, li. Xiu, li. Xiu, li. Xiu, li. Tá? Xiu, li. Então, aqui, a primeira sílaba é o primeiro tom. Bip. E a segunda sílaba, li. Ã, Ã. Bip, Ã. Xiu, li. Xiu, li. Tá bem? Recapitulando. Leu, si, liu. Leu, si, liu. Neu, rou. Neu, rou. Li, li. Li, li. Chiu, ji. Chiu, ji. Xiu, li. Xiu, li. Tá bem? Bom, é isso aí, gente. Vamos treinar mais na próxima aula. Que serão as imbogais. Ye, yue, ar. Tá bom? E vamos aprender mais palavras. E vamos treinar mais os tons. Treinando os tons sempre. Então, é isso aí, gente. Eu sou a professora Chen. A sua professora de chinês e mandarim. A gente se vê na próxima aula. Zaijian. E aí E aí E aí